A gente já está aqui há tanto tempo, já até lanchamos, e a Gilda ainda não veio. Onde é que está a Gilda, professor Perajá? Nossa, mãe. Nossa, você está chegando. Nossa, me toca a gente fazer, né? Que a gente vai chegar, né? E o maior professor Zé? Ainda, meu. Eu tenho aqui a minha reação.